Música Tudo vai bem com Cristo em minha alma Pois entre os dois a fiel comunhão De seus cuidados nada me aparta Em seu poder achei redenção Tudo vai bem com Cristo em minha alma O mundo em mim sua paz se verá No seu amparo quero me guardar Seu santo nome eu bendirei Não nos separam os bens mundanos Nem desta vida ao sonho falas Não nos separam gostos terrestres Cristo é meu guia, é minha voz Tudo vai bem com Cristo em minha alma O mundo em mim sua paz se verá No seu amparo eterno me guardar Seu santo nome eu bendirei No seu amparo eterno me guardar Não nos separa No seu amparo eterno me guardar